Então como que a gente faz para acessar o Jamboard? A gente entra no Drive, né? Todo mundo sabe entrar no Drive aqui. Aqui no cantinho, Google App, a gente procura Jamboard, deve estar lá embaixo. Aqui, ó. Jamboard. E acessa. O meu vai estar cheio de coisa, porque eu sempre uso. Né? Vocês, vai estar super vazio aqui. E logo de cara, vocês vêm aqui embaixo, ó, nesse maisinho. Para criar um novo. Joia. Em seguida, aqui, ó. Jamboard sem título, vocês vão colocar o nome de vocês. Nome, série. Tá? E é isso que é o Jamboard. O Jamboard é uma plataforma de fazer qualquer coisa. É que ela é rápida e fácil. Né? Então aqui, ó. Definir plano de fundo. A gente pode deixar preto, pode deixar azul, pode deixar quadriculado. Tanto faz. Né? Essa ferramenta aqui é de caneta. Quando eu seguro ela, ó. Eu posso escolher tipos de caneta diferentes e cores diferentes. Preto. Azul. Aqui, outro tipo de caneta. Marca-texto. E um pincel. Tá? Limpar frame, limpa tudo. Aqui é a borracha. Que serve para apagar. Isso aqui é uma setinha para movimentar as coisas. Não tem nada aqui, então não vai dar certo. Nota autoadesiva. Ó, que legal. Você clica aqui, você escolhe uma cor, ó. E põe um conceito. Por exemplo... Arte. Tá vendo? E aí você pode movimentar isso, girar isso, aumentar isso, diminuir, escrever dentro de novo. É só clicar duas vezes que você pode escrever dentro dele de novo. Tá bom? Duplicar, ó. Isso. É um esquema que tem que ser claro e organizado. Então vocês vão escrever palavras-chave de acordo com o texto. Vocês vão se virar para fazer isso. Eu vou ajudar vocês, claro. E vocês podem criar esses post-its para fazer um esquema. Aqui vocês podem adicionar imagem. Por que não, né? Pode adicionar imagem. Aqui são formas geométricas. Quando eu seguro, eu posso criar um círculo. Aí, usando aqui, eu posso preencher o círculo de uma cor. Deixar ele com uma linha em volta ou não. Né? E aqui é uma ferramenta de texto. Onde eu só escrevo coisas. Tá? Isso aqui é um apontador que a gente não precisa usar. É um apontador digital. Quando você terminar o seu esquema. E aqui, ó. Aqui em cima você pode criar novos slides, tá? Ó, criei dois slides. Posso apagar também. Ou duplicar um slide. Quando vocês acabarem o jambod, acabarem o esquema de vocês sobre o vídeo. Vocês vêm aqui em compartilhar. Mudar o link para Colégio Santo Ivo. Vamos copiar o link. E vamos colar aqui no item 2. Tá? Para poder ter acesso. Entenderam? Oi. Com palavra-chave e imagem, se possível. Sim. Então, pode ter texto, mas desde que não seja o principal, né? Ó. Isso aqui é um exemplo de um esquema sobre a Guerra de Troia. Vocês lembram da Guerra de Troia? Do Aquiles, né? A Ilíada. Ó, isso eu posso até colocar para vocês como exemplo. Tá? É um esquema por etapas, né? Por início e fim. Tá vendo? Então, eu coloquei imagens e descrevi. Imagem, descrevi. Imagem, descrevi. Porque é uma história, né? Eu não sei se o vídeo dá conta de vocês fazerem dessa forma. Então, um dos desafios é vocês descobrirem como faz um esquema. Vocês podem pesquisar. Mas é isso. É você, com tópicos e imagens e ordem, deixar clara uma ideia. A ideia do vídeo, no caso. Tudo bem? Tchau.